Ó Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração Pelo sinal da Santa Cruz, levai-nos Deus nosso Senhor e nossa amiga, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ofício da Imaculada Conceição Deus o salve, Virgem, Filho de Deus Pai Deus o salve, Virgem, Mãe de Deus Filho Deus o salve, Virgem, Esposa do Espírito Santo Deus o salve, Virgem, Sacrário da Santíssima Trindade Agora lá dos meus, dizia nos ciais os grandes louvores da Virgem, Mãe de Deus Cede-me o favor, Virgem Soberana, e vai dormir com o vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém Deus o salve, Virgem, Senhora do Mundo Rainha dos Céus e das Virgens, Virgem Estrela da Manhã, Deus o salve, cheia de graça, divina, formosa, loução Dai prece, Senhora, em favor do mundo, pois os reconhece como defensora Deus vos nomeou desde a eternidade para a mãe do verbo com o qual criou Terra, mais céus E vos escolheu quando Adão pecou por esposa de Deus Deus o salve, Deus o escolheu, e já muito antes, em seu tabernáculo, orar a glória de Deus Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor do Mundo Que é nenhum pecador que desamparais nem desprezais Põe, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me, de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção, santa e imaculada conceição Mereça na outra vida, alcançar o prêmio da minha aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor Que, com o Pai e o Espírito Santo, vive reina para sempre Amém Sente-me o favor, Virgem Soberana Livrai-lhe de mim com o vosso valor Agora seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também Que é um seu Deus, em pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém Deus vos salve, mesa para Deus ornada Coluna sagrada, de grande firmeza Casa dedicada a Deus sempre eterno Sempre preservada, virgem do pecado Antes que nascida, fostes virgem santa No ventre ditoso de Ana concebida Sois mãe criadora dos mortais viventes Sois dos santos porta e dos raios senhora Sois forte a esquadrão contra o inimigo Estrela de Jacó, refúgio do cristão A virgem criou Deus no Espírito Santo E todas suas obras com ela as ornou Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Jesus Cristo Senhor do mundo Que a nenhum pecador desamparais e indesprezais Ponde, Senhora, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero Com devoção Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento E vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com Pai e Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virre soberana Livrai-me do inimigo Com o vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho e ao Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus salve Trono do Gão de Salomão Arca do Concerto Vídeo de Gedeão Ile de Seu Clara Saça de Visão Fafo de Sansão Floreceia de Vala A qual escolheu Para ser mãe sua De vós nasceu o Filho de Deus Assim vos livrou Da culpa original De um pecado Em vós sinal Vós que habitaste lá nas alturas E tendes vossa trono Sobre nuvens puras Ouve, irmã de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos Céus Mãe do Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo Que é nenhum pecador Desnaparagem dos prezais Ponde o Senhor a mim Os olhos de vossa piedade Alcançai do vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu Que agora venero com devoção Santa Imaculada Conceição Merecerão da vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento Vosso benitíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Ele reina para sempre Amém Sente-me o favor Vida soberana Levra-me de mim Com o vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre Sem fim Amém Deus vos salve Virgem Da trindade e do Templo Alegria dos anjos Da pureza e do exemplo Que alegrais os tristes Com vossa clemência Horto e deleites Palma de paciência Sois terra bendita E sardotal Sois da castidade Símbolo real Cidade do Altíssimo Porto Oriental Vós Sois a mesma graça Via singular Colo e do cheiroso Entre as espinhas duras Tal sois vós Senhora Entre as criaturas Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos Céus Mãe de nosso Jesus Cristo Senhora do Mundo Que é nenhum pecador Desreparais E desprezais Ponde Senhora em mim Os olhos de vossa Piedade E alcançai-me De vossa amada Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Santa e Imaculada Conceição Meneça na outra vida Alcançar O prêmio da Deia Venturança Pelo merecimento Vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com Pai E Espírito Santo Vive Reina Para sempre Amém Sede-me em favor Vídeo soberano Levai-me de mim Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho E ao Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre Sem fim Amém Deus vos salve Cidade De torres Guarnecida De Davi Com armas Bem fortalecida De cima A caridade Sempre abrazada Do dragão A força Foi por vós Prostada Ó mulher Tão forte Ó evita Judite Que vós Alentastes Subo Davi Do Egito O curador De Raquel Nasceu Do mundo Salvador Maria No Ludeu Toda é formosa Minha companheira Nela Não há mácula Da culpa Primeira Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores Meus Oração Santa Maria Rainha dos Céus Mãe de nosso Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum Pecador Desamparar Me desprezais Ponde Senhora Em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai De vossa amado Filho O perdão De todos Meus pecados Para que eu Que agora Vemero Com devoção Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar O prego Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive reina Para sempre Amém Sede-me o favor Vida e soberana Livai-me de mim Com o vosso valor Glória seja Ao Pai Ao Filho E ao Amor Também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus salve Relógio Que a dano atrasado Serviu de sinal Ao Verão Encarnado Para que o homem Suba a sumas alturas Desce Deus Do céu Para as criaturas Com os raios claros Do sol da justiça Resplandece a virgem Dando o sol cobiça Sobre o formoso Que cheiro respira Entre os espinhos Da serpente A ira Vós aquebrantais Com o vosso poder Os cegos errados Vós alumiais Fizeste Nascer Solta um fecundo E como com nuvens Cobriste o mundo Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos Céus Mãe de nosso Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum pecador Desaparagem Despesares Ponde Senhora em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai De vosso amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Santa e Imaculada Conceição Mereça a outra vida Alcançar O prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento Do vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai Espírito Santo Vive reina Para sempre Amém Rogai a Deus Vós Virgem Nos converta Que sua ira Se a parte de nós Sede-me em favor Vídeo soberano Levai-me em mim Com o vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus salve Virgem Mãe Imaculada Rainha de Clemência De Estrelas Coroada Sois acima dos anjos Vós acima dos anjos Sois purificada De Deus A mão direita Estais de ouro ornada Por vós Mãe de Graça Mereçamos ver A Deus nas alturas Com todo prazer Possui esperança Dos povos errantes E seguro Ponto aos navegantes Estrela do Mar E saúde certa E porta que estais Para o céu aberto É óleo derramado Virgem Vosso nome E os servos Vossos Vão sempre ser amados Ouve Mãe de Deus Minha oração Toquem em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos Céus Mãe de Deus Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecador Deus na paragem Dos pesais Ponde Senhora Em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Santa e Imaculada Conceição Merecerá outra vida Alcançar O prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive reina Para sempre Amém Oferecimento Humildes Oferecemos A vós Virgem Pia Estas orações Para que Em nossa guia Vá de vós adiante E na agonia Vós nos animeis Ó doce Maria Amém Oremos Suplicantes Vos rogamos Senhor Deus Que concedai A vossos servos Lograr Perpétua saúde Do corpo E da alma E que Pela indiceção Da gloriosa Bem-aventurada Virgem Maria Sejamos vivos Da presente tristeza E gozemos Da eterna alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém